Os cerca de 260 servidores administrativos da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMA-SUL, estão de volta ao trabalho, mas de forma gradual. Esse público deve entrar na página da UEMA-SUL, agendar qual o assunto que ele pretende trabalhar ou tratar aqui dentro da instituição, marca inclusive o horário e a partir deste dia 8 nós teremos essas atividades externas. As atividades acadêmicas, nós estamos programados agora a partir do dia 15, retomar as atividades de pós-graduação. As atividades de graduação, nós ainda temos um pouquinho mais de paciência, porque nós precisamos fazer o retorno, mas o retorno 100% seguro, que não venha colocar a vida dos nossos acadêmicos em risco. O governo do estado enviou 20 mil máscaras não descartáveis para a UEMA-SUL, além de álcool em gel. Vários pedilúvios foram espalhados pelo campus, principalmente na entrada, para evitar a contaminação externa. Também foram instaladas pias com torneira, água, sabão e álcool em gel. Cartazes foram fixados nas paredes com orientações sobre os cuidados higiênicos e o distanciamento social. A pandemia do coronavírus prejudicou praticamente todo o ano letivo. Infelizmente, não foi só na UEMA-SUL, isso é no planeta Terra. Em todos os países do mundo houve, logicamente, esse prejuízo. É um prejuízo incalculável, é praticamente um ano perdido, praticamente. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, preservando vidas. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, preservando vidas.